O que que é Bressanin? É o cara na porra. Na Mega P é o Bressanin. Ah, tá. É que ele é meu na Mix, mano. Mas não, Robert! Robert, volta, volta! Ah, eu fechei. Vou pegar! Espera aí, porra! Espera aí, caralho! Volta! Volta, porra! Volta, volta agora! Ah, não, fechei não, tá aqui, ó. Só level 7. O Robert, velho, sozinho, velho. Nas condutas de patrulha, eu não admitia erro. Homem com farda preta entra na favela pra matá-lo. Agora o bicho vai pegar! Volta aí! Tão perdendo já, né? Tão. Porra, pelo amor de... Agora o bicho vai pegar! Sai aqui no objetivo! O que cara vira aí, Leite? Me derrubara! Ah, morri! Mano, o cara pulou minha... Minha... Minha mina, mano. Ah mano, que porra nenhuma que essa meira Caralho, eu esperei o maluco reviver o outro pra matar os dois Caralho, uma das maiores covardias que eu fiz da minha vida São ousados, são muito ousados, você sabia o meu gosto? Mano, esse jogo é bonito demais, você é louco Mano, eu não canso de falar isso Caralho, o Bruxanito matou oito seguido ali, caralho Maluco, entrou um atrás do outro Eu vou naquela casa agora Tem uma galera, tem uma galera lá Melhor não ir não, vai dar ruim É aqui mesmo? Acho que era essa aqui, essa foi Eu já levei um Ai 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 Já chegou assim, já tinha Ah, morri nas costas Tem um subindo, não tem um subindo onde eu explodi Explodou na casa Porra, jogar com a arma que é automática é muito melhor Tem comparação Matei os dois, double kill Caralho Caralho, eu fiz a mesma coisa Esperei o cara levantar o cara e matei os dois Meu Deus, que covardia Eu perdi Eu vi eu jogando com aquelas armas single shot Daí eu esqueço de apertar os dois pra atirar Ai várias vezes eu troco maluco e eu não atiro O cara tá um barra um Cara todo mundo ruim Um monte de cara no corredor. Ó, quem me matou, fugiu. Hum, double kill, uma... Hum, boa, Robert. O Robert é muito brabo, velho. Cuidado, perdemos o objetivo em... Caralho, muita gente. Naquele mesmo corredor tem seis carinhas. Ah, o cara lagou pra mim, velho. Robert é o médico sem fronteiras. Nossa, tem muita gente ali nascer. Me derrubaram! Ai, o Marcos morreu! Caralho, tava passando a p*** do maluco ali, viado. O jato de pistola. Inemigo atingido. Vou lá na índia. Seja alerta, estamos perdendo. O maldito mereceu. Perdemos. Vamos, o objetivo é o Charlie. Se a gente não for o melhor pelotão nessa aqui, eu nem tomo a boro. Mata, mata! Mata, mata! Não vou nem como eu morar, velho. Isso é bom, Robert, mano. Médicos sem fronteiras. Melhor pelotão aqui de longe. É isso aí, vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar. Vamos rodar, vamos rodar. Vamos rodar, vamos rodar. De longe. É dentro do seu albergue. Matei, finalmente. Peguei o Bressanice e ferrou. O meu flag. Cabeçada. Aqui, 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 aqui. Ah, merda. Não peguei um não. Peguei o cidadão aqui. Vivi no laner. Estou sem um pacotinho, Robert. Se tiver um pacotinho, joga aí, porra. Tá bom. Tem aqui uma caixa. Acho que o Robert jogou. Os caras vivem assim, velho. Que susto, Bressanice. Caralho. Se tivesse TK, ele tinha me matado, velho. Tinha, porra. Tinha mesmo. Segura o dedo. Porra, esse campo aberto aqui é uma péssima ideia. Ai, ai, cara. Minha perna. Ah, tem muita gente aqui, mano. Deu ruim. Mais um. Em cima da casa da Lander. Nossa senhora, merda. Nossa. Eu fico muito perdido de médico. Mais uma arma, velho. O cara não para de chegar não, cara. Me derrubar! Ah, mano. O cara joga tudo muito longe com essa arma. Tô tomando a A aqui, hein. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tô tomando a A aqui, ó. Ai, ai, ai. Ó, cara, eles chegaram aí. Ok. Ó, o cara aí atrás da C, Bressanice. Tem me vendo. Salvei o Jota. Tô pegando fogo, bicho. Como é que faz pra apagar? Entrou mais um maluco na A. Entrou. Morre aí, maluco. Maluco de sniper aqui do nosso time perdido, não. Me derrubaram aqui, ó. Ah, miado. Pegamos lá. Toda hora eu mato e morro, cara. Tem cara aqui. Tá equilibrado. Tem cara fora da A. Eu morri pra caralho. Entraram. Eu morro. Meu Deus. Esse fogo tá frenando. Ah, de trás. Tava atrás de você lá ainda. Ele tava chegando daquele lá que a gente veio. Tô pegando fogo, bicho. Tá. É um terrorista do Jolly. Não deu um terrorista. Isso foi impossível. Não deu um terrorista do Jolly. Não deu um terrorista do Jolly. Ah, mano. Muita gente na A. Saiu. Que que saiu dali? Ele vai respirar. Nossa, eu vou ter um monte pra porra. Ah, o cara que agrada na mão, o jogo, como que ele me matou, velho? Ah, matei e morri mesmo o cara! Ah, não, o cara não mata ali na esquerda, muita gente! Calma aí, Jota, segura! Segura! Boa, Robert! Peguei a arma do Jota! Boa! 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 Merdito! Não tem ela? Boa! illum.. Boa! Nossa, tem muita gente aqui na frente. Meu deus do céu, Berger. Caralho, não morreu. Levanta ele, Bryson, que eu to dando cobertura. Mandei. Ai meu deus do céu, Berger. Irmão, Highlander, safado. Perdemos o Objetivo, Berger. Não pode chamar ninguém, caralho. Caralho, pra te levantar. Me derrubar aqui! Eu tô mal aqui em cima do telhado, pô. Eu tô mal aqui em cima do telhado, pô. Deitar em cima do telhado, olha isso. Tô mal aqui em cima do telhado, hein? Dos caras, né? Caralho, a manhã de cara é chegada. Me derrubaram aqui, ó! Caralho. Filha da puta, tem muita gente ali. Segura, segura. Boa, Bryson. Nessa casa aí, tem muita gente lá, né? Onde tá em cima, no telhado. Tô segurando aqui. Vou subir. Boa, Bryson. Ah, não, 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 não! Que otário, que cuzão, mano! Vou levantar. Segura, Bryson. Segura! Segura! Lá atrás. Tá em cima do telhado, né? Onde eu sou? Me derrubaram aqui! Ah, me matou! Filha da puta! Eu acho que era. Ai! Eu soubei muito aquilo, cara. Estamos perdendo o objetivo. Tá dando pegando a... Ah, era. Eu tô usado no Fire agora. Acertei. Eu vou lá. Morriu demais, né? Dezessete vezes. Entendemos o objetivo aí. Otário! Matem-J. O cara lá no fundo, ó. Ah, me pegar! Ai, viado! Me derrubaram aqui! Ah, viado! Tentei sair ainda. Lá no fundo, Bryson. Sai daqui. Boa! Daqui dá pra pegar bem. Tem muita gente aí embaixo. Na direita, na direita. Aqui, ó. Nossa, moço. Moço é muito foda, né? Bora. Bora. Morre! Ah, menino esconde. O que é imortal? Na faca ainda. Cara embaixo. Na casa embaixo. Descima do telhado, Jota. Ouvi, ouvi. Não tô conseguindo nascer com vocês. Combate. Morremos. Não. Tô fugido. Não. Me derrubaram aqui! Ah! O filho da puta tá deitado de lá. Vamos morrer, mano. A música dá um desespero, mano. Ah, é. Dá atenção e não acredita. Três. Três tickets são. Já era, mano. Acabou. Não vou conseguir nascer com vocês. Ah, consegui. Tá melhor. Bom trabalho. Tomamos Objetivo Baker. Olá gente Vai ficar parado aí Nossa, ele não morre não, né Bota a cara pra conseguir Caralho, já pegaram a Ah, maluco não morre, irmão Tô indo pra B Caralho, tava 42 a 3, velho A gente tem que recuperar, se a gente manter duas, a gente ganha Eu tô na B, vou manter a B, então Fica na B, fica na B Vou lá ficar com o Jota, então Mano, se não virar isso aqui, vai ser maravilhoso Fica virando Fica a costa aí, fica a costa aí Caralho, tem muita gente na B Protege as costas aí, vou olhando pro outro lado Oito a um, oito a um Outro lado, outro lado, Robert Nós estamos pegando a C Eu tô na B Ui Ó Vamos virar, vamos virar Joga o cachê pra mim, joga o cachê pra mim, Robert Cadê você, cadê você Ah, me mataram, me mataram Ganhar Nas costas, nas costas Ele tá atravessando, ele vai vir na sua frente Mano, morri também, morri Acabou um Ganhamos? Caraca, doce Caralho Caralho 1x0, tio Caralho, fiado Mano, tava 42x3, velho Ah, a gente não foi o melhor escapital Ah, palhaçada, mano Palhaçada, mano Olha o nosso desempenho, velho Parecia 2019 ainda Passou muito mal no início